Bom dia, gente. Vou ali mostrar para vocês o feijãozinho que a gente já plantou e já tá nascendo, já. Nasceu tudinho. Olha que gracinha. Estão bem bonitinhos eles. Nasceu tudo. E o amendoim tá nascendo também. Os pezinhos. Olha o pezinho de amendoim. Olha que gracinha. A macaxeira não nasceu ainda. Não, ela demora mais. O que tá nascendo é aqui o céu que me deu. Ah, que gracinha. Esse aqui nasceu tudo. O feijão. É, o feijão. Olha. 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 A Bíblia Aquele lá que você está limpando é para plantar feijão de corda, é? É Ah O marido está limpando ali para plantar feijão de corda, lá na frente Onde vai ser a horta As batatas já estão boas de limpar para botar terra, né? Está bonita O milho o galo comeu E a galinha Tinha que prender ele Não, eles comem tudo Ele sai catando ainda Olha a cana que eu trouxe Que eu comprei A cana já está nascendo Olha o olhinho aqui Um olho aqui Outro aqui Está na campineira Gente, olha um pé de jurubéba Agora essa daqui eu não sei se é original Essa aqui é da roça Porque as pessoas postam E aquelas que enrama Nunca vi daquelas que enrama Essa aqui tem espinho Será que come dessa também? Aguém Porque essa daqui bota semente também Aquelas sementes redondinhas Se alguém soubesse que essa daqui come Fala aí nos comentários Tchau 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 Obrigado.